Médicos e enfermeiros da Atenção Primária de Caxias e da região estão passando por capacitação em classificação de risco e vulnerabilidade à demanda espontânea da atenção primária. Ou seja, as unidades básicas de saúde de Caxias também vão contar a partir de agora com a classificação de risco para pacientes que chegarem com queixas graves. O treinamento está sendo ministrado por uma facilitadora do CONAS, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde e colaboradores da Atenção Primária de Caxias. Então nós estamos aqui no estado de Maranhão com o processo de planificação da atenção primária à saúde onde a gente organiza a atenção primária em todos os macroprocessos. E nós estamos aqui no macroprocesso de eventos agudos, estamos trabalhando aqui toda a linha de urgência e emergência fazendo capacitação em classificação de risco, mas também proporcionando a integração entre SAMU, UPA e demais serviços de urgência e que a atenção primária, ela se veja, ela se encontre dentro desse serviço como um ponto de atenção. Médicos e enfermeiros da rede de saúde da região de Caxias terão um papel fundamental na identificação da necessidade de encaminhamento do paciente para um atendimento mais específico. Então o treinamento sobre acolhimento com classificação de risco vai fazer com que o município fale a mesma língua, mesmo os atores estando em pontos de atenção diferentes. Então o ator que hoje está na atenção primária à saúde, que são nas unidades básicas de saúde, a partir desta capacitação vai saber acolher o usuário do sistema, que chega no posto por demanda espontânea, com uma queixa, vai classificar se essa gravidade é para atendimento imediato, porque tem um risco iminente de vida. Chega lá com a dor no peito, que começou agora há 20 minutos, e aí ele vai acionar o SAMU para fazer a remoção desse cliente da atenção primária para um ponto de atenção que tenha condições de absorver esse cliente. Para a coordenadora da UBS da Coab, Niara Marques, e para o médico Bruno Guilherme da UBS do Pirajá, o trabalho deve fluir melhor com a classificação de risco na atenção primária. Essa oficina vai nos ajudar a conseguir identificar os pacientes que chegam na unidade básica querendo atendimento no dia, se é um paciente de risco ou não, se é um paciente que pode ser atendido na UBS, se é um paciente que precisa ser referenciado para uma urgência ou não, e a gente vai conseguir fazer essa classificação desses casos. A gente está aprendendo uma diretriz que vai ser implementada em todas as unidades do município. Com isso, o usuário vai ser bem melhor acolhido, ele vai ser direcionado ao seu atendimento e ele vai passar por uma classificação de risco por um profissional e isso faz com que ele sinta-se bem mais acolhido e recebido na unidade.